Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês um review do fone da BlueDio, o V2 da BlueDio. Eu já tenho aqui no canal um review sobre o T6 também da BlueDio, vou deixar linkado aqui no card e também no bloco de informações pra vocês. Lembrando pessoal que a BlueDio é uma marca que fabrica dispositivos de áudio como fones de ouvido e caixinhas de som. E essa loja, né, essa marca tem lá no site do AliExpress. E agora no dia 11 do 11 vai ter várias promoções no site do AliExpress. E a BlueDio também vai estar com promoções. Então esse fone que eu vou estar mostrando em vídeo pra vocês hoje e outros vários produtos, outros vários fones, caixinhas de som, também vão estar na promoção. Então vou deixar o link da BlueDio aqui abaixo pra vocês, tá? Então pessoal, esse aqui que é o V2, tá? Ele é considerado um fone inteligente porque ele tem controle de voz, também tem sensor infravermelho. Então eu vou mostrar o fone e contar tudo que eu achei sobre esse fone aqui em vídeo pra vocês. Pessoal, vamos aqui pra caixa, né? A caixa desse fone é bem bonita, tá? Eu gostei bastante porque é uma caixa com material bem bom. Aqui na frente vem a imagem do fone, né? E algumas coisas sobre o fone. Virando aqui do lado tem o que vem na caixa, né? Que é o fone, a bolsa, o manual, o cabo e também a bolsinha pra guardar o cabo. Atrás tem algumas especificações do fone e algumas informações também sobre a BlueDio. E aqui do lado tem algumas coisas aqui que eu não sei muito bem o que que é. Mas então vamos lá. Abrindo aqui, ó, tirando essa parte aqui da caixa, vem essa outra caixa aqui, que é uma caixa bem durinha, ó. Então é bem boa pra guardar o fone, tá? E aí assim que a gente abre aqui do lado tem o manual de instruções, o manual de instruções do fone. E aqui desse lado tem o nosso fone que ele vem dentro dessa bolsa. Olha que bonita, pessoal, a bolsa. Ela é toda preta e tem detalhes vermelhos aqui do lado e é uma bolsinha assim de qualidade muito boa. É um pouco grande até, não é tão pequena assim. E vamos lá abrir a bolsa, né? Assim que a gente abre a gente já consegue ver o fone, muito bonito por sinal. E veio essa outra bolsinha aqui, ó, que vem dentro o cabo pra carregar o fone. É um cabo pra carregar o fone e ali tem uma entrada aqui USB e a outra é tipo C. E vamos lá para o fone, né? Olha, gente, que bonito o fone. Ele é bem grande pra quem gosta de fone grande, né? Este aqui é o fone. E agora vamos lá falar da aparência desse fone pra vocês. Ele é um fone grande pra quem gosta de fone grande. Esse aqui ele é bem grande. Ele é um fone over ear porque ele cobre toda a orelha, tá? Olha, ele fica em cima, não fica em cima, né? Ele cobre toda a orelha. Por ele ser um fone grande, ele é um pouco pesado. Não é tão pesado assim, mas também não é tão leve, né? Ele é bem grande, então se torna um pouquinho ele pesado. Ele é tipo médio, né? Não é aquele pesado que vai cansar a sua cabeça, mas também não é aquele leve que você não vai sentir o fone. O material que ele é feito é liga de titânio e alumínio. E ele é bem confortável, tá? Porque aqui no arco, ó, ele é bem macio. E aqui na orelha também dele, onde a gente coloca a orelha, também tem um almofadado que torna o fone bem macio e confortável, né? Que dá pra usar por bastante tempo porque é bem confortável. Aqui do lado a gente tem a regular, né? Pra regular o tamanho do fone. E aí tem esses números do lado, tipo uma régua, que a gente consegue deixar os dois lados sempre do mesmo tamanho, tá? Então isso é bem legal que a gente consegue regular sempre os dois lados do mesmo tamanho. No corpo do fone tem apenas um botão, que é o botão de liga e desliga. Tem o microfone e a entrada aqui pra gente carregar. Então só tem um botão no corpo do fone. Não tem botão nem de aumentar e nem de diminuir o volume. Vou falar sobre o fone. Ele é um fone Bluetooth. Ele não vem com cabo, tá? Mas dá pra usar esse cabo aqui, ó, que eu tenho aqui em casa. Que é um cabo com a entrada tipo C e P2, né? Então você coloca aqui onde carrega e pluga essa parte aqui no celular. Mas esse cabo não vem com um fone, tá? Eu tenho esse cabo aqui em casa, mas dá pra usar. Se você quiser comprar um cabo pra usar, dá pra usar esse tipo aqui, ó, de cabo, tá? A bateria desse fone dura aproximadamente 18 horas. Então dura bastante tempo. Na caixa, pessoal, tá escrito aqui 12 drives. Eu fui atrás pra ver o que era isso. Então são que tem 12 caixinhas de som aqui, tá? Duas pra graves. E o resto é para médios e agudos, né? O que faz, né, o som ser bem alto. Então o som desse fone, gente, é super alto. Tanto que a gente não precisa estar no volume máximo pra ficar alto, tá? Sobre os graves, é muito bom também. Eu coloquei várias músicas com graves. E é gostoso de ouvir, né? Não fica aquela coisa ruim no ouvido. E também não distorce, né? A música não fica distorcida, não fica com a qualidade ruim. É muito bom mesmo o grave e o som desse fone aqui, ó, muito alto. Pra quem gosta, né, de som alto, esse fone aqui, ó, muito alto mesmo. Eu vou até colocar pra vocês uma música aqui, ó, pra vocês verem que nem precisa estar na orelha pra saber que ele é alto, né? Porque vocês vão ouvir daí sem estar na orelha de vocês. Não vou deixar tocando muito, né, por causa de direitos autorais. Mas já deu pra ouvir, né, que é bem alto, que nem precisa estar na orelha pra você ouvir a música desse fone. Sobre o sensor infravermelho que eu falei pra vocês no começo do vídeo. No meio do fone tem duas bolinhas que... Pra que que serve, né, esse sensor? Quando a gente tá com o fone na orelha, a música toca. Começou a tocar aqui muito alto. Meu coração. Que quando o fone tá na orelha, a música começa a tocar, tá? E quando a gente tira o fone, a música para. Então ele tem um sensor que ele consegue saber quando o fone tá na orelha e quando a gente tira assim, ó, a música pausa. Então é muito legal porque se alguém tá conversando com vocês e você precisa tirar o fone, você não precisa procurar o seu celular pra pausar a música, tá? Porque o fone já faz isso automaticamente. Só de você colocar na orelha, a música já volta a tocar e quando você tira, a música a pausa. Tirei, parou a música. Muito legal isso, gente. Achei nota 10. Isso é a melhor coisa desse fone. E outra coisa que ele é considerado um fone inteligente porque ele tem controle de voz. Então a gente consegue falar com esse fone, ele nos entende e faz o que a gente tá pedindo, tá? Ou seja, quando a gente tá usando esse fone de ouvido e alguém nos liga, né? A gente consegue atender a ligação só falando pra ele, né? Dá pra você aceitar a ligação falando, tá? Em inglês. Ou ignorar também a ligação falando em inglês. E também, né? Outro comando de voz que ele tem é pra pausar a música. Você consegue mudar a música através do controle de voz. Também consegue dar play na música. Então, tipo, você tá aqui com o fone, não tá tocando música, você fala play music e ele coloca pra tocar a música. Ele aumenta também e diminui o volume através do comando de voz. Então, além do celular, né? Que você consegue aumentar ou diminuir, você também consegue através do comando de voz. Então, é bem legal essa característica desse fone. Uma coisa que eu não consegui ainda é atender as chamadas através dos dois cliques aqui no fone, tá? Fala que tem essa opção, só que eu ainda não consegui. Eu não sei se tá errado ou se tá com defeito. Só que eu não consegui atender a ligação clicando duas vezes aqui no fone. No manual, também na imagem lá no site do Aliexpress, né? Na Blueidio, tem essa... é um desenho, né? Uma imagem mostrando que dá pra atender assim. Só que eu não consegui até hoje. Eu só consigo atender chamadas através mesmo do comando de voz. Então, pessoal, agora eu vou falar os pontos positivos desse fone. Ele é um fone bem confortável, tá? Então, ele é super macio, bem confortável. Dá pra usar por bastante tempo. Ele é um fone com som bem alto e um grave muito bom. Então, esse é um ponto bastante positivo. E o outro ponto positivo, né? É esse sensor que ele tem aqui, que é o sensor que quando a gente tira o fone, ele para de tocar a música. Quando a gente coloca, ele toca. Então, esse é um ponto muito positivo pra mim. E o microfone desse fone, tá? Pra quem gosta de conversar, jogar, conversar pela webcam. O microfone desse fone é muito bom, gente. Eu conversei já com pessoas através da webcam com esse fone. E todas elas falaram que o áudio do microfone é muito bom. É alto e sem ruído. Então, mais um ponto positivo. Agora, vamos pro pontos negativos, né? Como eu falei pra vocês, não funciona atender chamadas, né? Pelo menos o meu não funcionou. De clicando duas vezes aqui, apertando duas vezes desse lado aqui do fone. E outro lado negativo é que às vezes ele não reconhece o comando de voz, tá? Então, às vezes eu falo e ele não reconhece. Então, esse é um ponto negativo, mas não é sempre que ele não reconhece, tá, gente? A maioria das vezes ele reconhece, mas é um pouco complicado, né? Às vezes, não sei se o meu inglês é muito ruim e ele não entende, mas às vezes não funciona. Então, pessoal, esse foi o review. Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho mais sobre esse fone aí, o V2 da Blue. E eu espero que vocês tenham gostado do review. Se vocês gostarem, né, do vídeo, já sabe, deixa um like aí. Se inscreva no canal, deixa um comentário falando aí o que vocês acharam. E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!